Fala galera do nono ano, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí. Continuem se cuidando, né? Tô morrendo de saudade de vocês, das nossas conversas, do nosso papo divertido em sala de aula, né? Bora lá, que a gente tem bastante conteúdo ainda pra considerar até o final desse ano que já tá quase acabando. Eu tinha deixado aqui pra vocês fazerem, ó, nesta página, deixa eu ver a página 184, né? Esse texto do The Lion King. The Lion King tells the story of Princess Simba, who will succeed his father Mufasa as king. Então é a história de um príncipe chamado Simba, que vai suceder, succeed, é suceder, o seu pai Mufasa como rei. However, Mufasa is killed by his brother, Scar, who becomes king. Simba is manipulated into thinking that he is guilty of his father's death and goes to exile, where he leads an inconsequable life of fun. Então, acontece que Mufasa é morto por seu irmão, que se torna rei. E aí, esse tio do Simba manipula ele, né? Pra ele achar que ele é culpado pela morte do pai dele. E aí, ele se retira para o exílio. E durante esse exílio, ele vive uma vida de inconsequente diversão. Ele vive só de diversão, de forma inconsequente. Mas aí o Simba aparece pra ele, né? Nas estrelas e diz pra ele, tomar o seu lugar de direito como rei. Então, quando o Simba se apaixona pela Nala, que era amiga de infância dele, ela mostra pra ele que ele deve parar de correr do seu passado, de fugir do seu passado, né? Run from, é fugir. E deve voltar pra sua terra, pro seu reino. Ele retorna, desafia o seu tio, isso quer dizer a palavra challenges, né? Que morre e Simba finalmente se torna o rei. Many people say the story resembles Shakespeare's Hamlet. Então, as pessoas dizem que a história lembra, resemble é lembrar, né? O Hamlet, de Shakespeare. In both stories, there is a man who kills his brother to become king. Então, em ambas as histórias, tem um homem que mata seu irmão pra se tornar rei. In both stories, the prince goes in exile and comes back to challenge his evil uncle. Então, em ambas as histórias, o príncipe sai para o exílio e volta pra desafiar o seu tio. But the endings are different. The Lion King has a happy ending. Só que o final é diferente, né? O rei leão tem um final feliz. E o Hamlet tem um final muito trágico, que na verdade era o ponto ali, né? Era uma tragédia a história, tá? Muito bem. The Lion King is a story of treachery, jealousy, ambitions and murder. Very much in Shakespeare's style. Então, o rei leão é uma história de traição. Ciúme, né? Jealousy. Ambições e assassinato. Murder. Muito parecido, muito no estilo do Shakespeare. Agora a gente tem aqui essa atividade, ó. Check the true sentences. Correct the ones that are false. Então, checar as sentenças verdadeiras. Depois, corrigir aquelas que são falsas. Então, a verdadeira, deixa eu botar um xizinho, tá? Simba spent some time away from his homeland. Ele passou um tempo fora da sua terra natal, sim. Não tá dizendo se foi porque quis ou não, então eu vou colocar que sim. Scar was a rightful king. Scar era o rei de direito. Não, não era. When Simba was in exile, he worked hard. Não. Ele viveu uma vida inconsequente e só de diversão. Nala is an important character in the story because she will be queen. É, ela é importante e sim, ela se tornará rainha porque ela casa com Simba, né? If you don't know Hamlet, watch the Lion King. They are the same. No, they are not the same. Então, vamos lá. Simba spent some time away from his homeland, ok? Scar was the rightful king. Simba was the rightful king. Muito bom. When Simba was in exile, he worked hard. No. When Simba was in exile, He lived a life of inconsequent fun. Junto com Timão e Pumba. If you don't know Hamlet, watch the Lion King. They're the same. No. No. They are not the same. The stories have similarities, but have different, opa, different endings. Finais diferentes. Muito bom. That's it. Agora, Shakespeare wrote only five tragedies. Hamlet, Othello, Julius Caesar, Romeo and Juliet, Macbeth. Vamos pesquisar. Shakespeare's. Shakespeare's. Sorry. Tragedies. Tragedy list. Ah, tem muito mais, ó. Antony and Cleopatra. Coriolanus. Hamlet. Julius Caesar. King Lear. Macbeth, Othello. Romeo and Juliet. Temen of Athens, Titus and Dronychus. Foram dez. Dez tragédias. Então, true or false? False. Depois do que eu falei também, né? Que ele tinha centenas de peças. Ele escreveu centenas de peças. Então, muito provavelmente mais do que cinco eram tragédias, né? O que vocês vão fazer agora, pessoal? Essas atividades aqui a gente já fez. Eu deixei pra corrigir a quatro no nosso plantão de segunda-feira, né? Então, esquece isso aqui. Então, vamos fazer a homework. Exercícios um, dois e três. Tem três? Não, é um e dois só. Aqui ele é cumprido. E o Maxi Challenge, beleza? A hora que vem a gente corrige essas atividades aqui. Faz a revisão final da unidade e segue com o conteúdo. Beleza? Então, galera. Isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. cliquem no like button, né? Deixa o likezinho aí pra fortalecer o canal da escola. Beleza? Ok, that's it. Have a very good weekend and see you later. Bye, bye.